Luiz Serra e Nemesis. Existe uma ligação entre eles e a gente vai falar disso hoje. Já aviso desde já que esse vídeo tem spoilers de Resident Evil 4 Remake, então se você não jogou ainda, vai lá, joga, depois você volta aqui e assiste esse vídeo, que eu acho que vai valer a pena. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre uma das grandes revelações e novidades também que Resident Evil 4 Remake trouxe para a cronologia de Resident Evil, que é o fato de que Luiz Serra já trabalhou para a Umbrella, ele foi um pesquisador da Umbrella e ele pode ter uma ligação com o Nemesis. E como assim? Sabe? A gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Eu trouxe várias curiosidades aqui para vocês a respeito do laboratório onde o Luiz trabalhou sobre o Nemesis e sobre Lisa Trevor e D-Virus. Meu Deus do céu, como assim? Calma que tudo vai fazer sentido, calma que eu vou explicar tudinho, mas antes da gente começar a explicação, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like. Gente, por favor, deixa o like. O like é importante, me ajuda demais. O YouTube preza muito pelo like para poder continuar recomendando o vídeo para mais pessoas. E por favor, compartilhe também o canal com seus amigos para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. E se você gosta do trabalho que eu faço, tanto aqui no YouTube quanto no nosso site, também nas nossas redes sociais, por favor, considere se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2,99 por mês. Eu me desconcentrei porque eu estou nervosa com esse cabelo. Gente, meu cabelo está rebelde. Enfim, né? A partir de R$2,99 por mês, você me ajuda a comprar uma pomada para tentar fazer esse cabelo que está crescendo, não ser tão rebelde assim. Então, clica no botãozinho Seja Membro aqui embaixo para você poder ver os benefícios. Se não estiver aparecendo o botãozinho para vocês, também tem um redirecionamento aqui nos cards e tem o link na descrição. Gente, eu vou dar o meu melhor para tentar ser o mais didática possível para explicar toda essa bagunça que eu armei no começo do vídeo. Mas eu juro que vai fazer sentido, tá? Vamos lá então. No Resident Evil 4 Remake, é revelado que o Lewis tinha sido um pesquisador da Umbrella. E que ele teria trabalhado no Laboratório 6 da Umbrella, que é a sede europeia da empresa. E esse Laboratório 6, ele foi o responsável por criar uma arma biológica chamada Nemesis Tipo T, que é essencialmente um Tyrant, um tirano. Só que ele tem, alojado no seu cérebro, um parasita que lhe permite acatar ordens simples. Tanto que no caso do Nemesis, no Resident Evil 3, a ordem simples era basicamente a de queima de arquivo, ou seja, caçar e eliminar os stars sobreviventes do incidente da mansão, da mansão Spencer, dos eventos do primeiro Resident Evil, do Resident Evil 1. Então ele tinha que caçar os stars que ainda estavam em Raccoon City. É o famoso, eles sabiam demais, melhor silenciar essa galera aí. E sim, estavam tentando calar os stars, interessava a Umbrella calar os stars. E o nome desse parasita que esse Tyrant recebeu era NE Alpha. Então a gente tem o Tyrant, aí a gente tem o parasita NE Alpha, e aí a junção dos dois é o Nemesis Tipo T. Certo? Então aqui a gente tem o Nemesis. E a partir de agora eu acho que vocês já entenderam onde é que eu quero chegar com tudo isso, né? Sim, o parasita, o NE Alpha, ele foi criado a partir de um outro parasita chamado Las Plagas, encontradas onde? Na região onde o Luz nasceu. Mas é importante a gente reforçar aqui, é importante lembrar que tudo isso que eu vou falar agora faz parte da cronologia dos remakes, tá? Porque nos clássicos nunca foi levantada essa informação sobre o NE Alpha ser uma versão sintética das Las Plagas, tá? Isso é coisa dos remakes, tá bom? Essa informação a respeito do NE Alpha e da ligação de ser uma versão sintética das Las Plagas veio do diretor do Resident Evil 3 Remake. Na época ele deu uma entrevista para o blog da Playstation em maio de 2020. O nome dele é Kiyohiko Sakata. E ele deu essa entrevista na época em que o Nemesis foi adicionado como arma biológica especial no Resident Evil Resistance, que foi aquele modo multiplayer que veio junto com o Resident Evil 3 Remake. Então, nessa entrevista, uma das coisas que ele abordou foi a criação do Nemesis. E ele falou o seguinte, ó, vou ler aqui pra vocês, eu até peguei lá na entrevista pra ler aqui pra vocês. O projeto Nemesis buscava criar artificialmente o parasita Plagas, descoberto na natureza, assim dando origem ao NE Alpha. A ideia era encontrar um hospedeiro vivo que pudesse conter o NE Alpha, o que em troca transformaria o hospedeiro fisicamente em uma bioarma. Entretanto, a realidade é que nenhum hospedeiro pode conter o poder do NE Alpha, nem encontrar um meio de regulá-lo. Como resultado, o projeto foi inevitavelmente colocado em hiato. Isso foi só uma partezinha da entrevista, só pra mostrar pra vocês de onde que veio essa informação de que o NE Alpha é uma versão artificial sintético das Las Plagas. Ou seja, teria o Luiz participado do projeto de criação do Nemesis? E a resposta é que, na cronologia dos remakes, deixando isso bem claro, na cronologia dos remakes, sim. Em algum momento, pelo menos, ele participou, sim, do projeto Nemesis. Tá bom, beleza, você falou do Luiz, você falou do Nemesis, só que você também falou do D-Virus, da Lisa Trevor, da onde que veio isso? Tá, vamos lá, então, agora, pra segunda parte dessa explicação maluca. Resident Evil tem alguns materiais extra-oficiais, como, por exemplo, os Reports. Então, a gente tem o Esker's Report, o Esker's Report 2, o Esker's Extra Report, a gente tem o AIDA's Report, a gente tem o relatório da Zoe, do Village, enfim. A gente tem esses materiais extra-oficiais que trazem muitas informações interessantes pra gente desses bastidores aí, de Umbrella e tudo mais. E no Esker's Report 2, que é todo sobre o ponto de vista do Esker, ele fala que o laboratório de Arklay, que é aquele laboratório no subsolo da mansão Spencer, em julho de 1988, recebeu uma amostra do parasita do Nemesis. Inclusive, foi ele que foi atrás desse parasita, porque as pesquisas deles ali tinham estagnado. E na época, o Esker, ele era um pesquisador da Umbrella. Depois, ele acabou indo pro Departamento de Informações, ele se tornou informante da Umbrella e tudo. Mas, nesse momento, ele era um pesquisador da Umbrella. E nessa época, ou seja, julho de 1988, o NE ainda não era considerado uma amostra perfeita. Eles ainda estavam tentando estabilizar. Então, eles receberam o NE como uma amostra incompleta. Como uma criação incompleta e totalmente instável. Então, eles receberam assim. E foi aí que o Esker, junto com a sua equipe, entre eles o William Birkin, eles decidiram testar esse parasita, o NE, no corpo da Lisa Trevor, que era já uma cobaia bem veterana ali do laboratório. Já estava sendo usada há anos como cobaia da Umbrella. E eles foram lá e colocaram o parasita. Implantaram o parasita na Lisa. E aí, a Lisa absorveu esse parasita. E assim, o NE era tão instável que qualquer ser vivo que recebesse o NE morria. E a Lisa não. Ela absorveu esse parasita. E eles não estavam esperando por isso. E ficaram boquiabertos. Como assim? Como que ela conseguiu absorver esse parasita, que é tido como algo totalmente instável e quase como uma falha para o laboratório europeu da Umbrella. Só que a Lisa estava sendo usada de cobaia, ó. Muitos anos. Muitos anos mesmo que ela recebia vários tipos de experimentos da Umbrella. E aí, junto com todos esses experimentos e mais o parasita Nemesis que ela absorveu, eles falaram, bom, vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada nesse corpo aqui e ver o que pode ter acontecido, né? Por que ela absorveu esse parasita? E eles foram lá, examinaram, reexaminaram o corpo dela. E o Birkin descobriu algo. Algo novo no corpo dela. Em resumo, de tantos experimentos que ela recebeu de progenitor e tudo, parasita do Nemesis e tudo, meio que o corpo dela criou algo novo. Criou um vírus novo. E esse vírus novo, esse algo novo, ganhou o nome de G-Virus. E ainda tem gente que fala que Resident Evil não tem história boa, gente. Como é que pode? Agora vocês entenderam que tá tudo interligado. O Lewis trabalhou no laboratório que criou o Nemesis. O parasita do Nemesis foi enviado pra Arklay, pra mansão Spencer, que depois foi colocado na Lisa Trevor e que deu origem ao G-Virus junto com os vários experimentos que foram feitos na Lisa Trevor. Sua cabeça explodiu? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa explicação. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa adição do Lewis ter feito parte da Umbrella, ter sido um pesquisador da Umbrella. E justamente o laboratório que tava pesquisando as Las Plagas, que nasceram na região onde o Lewis cresceu. Então, comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. E se vocês gostaram dessa explicação, se vocês não entenderam alguma coisa, posta aqui nos comentários que... Vamos conversar sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau!